Olha só, o Zy está arrumando as bikes Colocando as duas aqui no bagageiro, no traseiro aqui da Thule Meu, que negócio nervoso esse negocinho dele aqui Diferente dali, de cima do carro Mas olha só como é que fica aqui Perfeito as bikes Quanto tempo faz para nós chegar lá, Zy? Uma hora e meia, mais ou menos Ok, bom, falou que demora mais ou menos uma hora e meia para chegar lá Então vamos para a viagem É no país de Gales, em Wales, é? Então esse aqui a gente vai sair da Inglaterra e vai para o país de Gales Quer dizer, aqui é tudo pertinho, mas enfim, vamos para lá Pessoal, chegamos Terpentries está aqui É uma reserva natural De acordo com o Zy As trilhas são aí em cima, nesse morro E a gente sobe aqui Nessa, é, asfalto, dá a volta E começa a descer O carro ali, estacionamento aqui Tudo de graça Bora para o vídeo Zy na frente E seguindo ele no Bob Narn Let's go E vamos lá E vamos lá Eu não sei como é que é essa trilha aqui Ele já conhece, ele vai mais rápido Entendeu? Eu não sei nada aqui E descida Mas é muito paredão Pega a velocidade muito rápido E diminui muito rápido Aí se perde Que é lá onde ele já está Olha um dropzinho Olha pessoal, que legal Esse bike park O que eu vou mostrar aqui é um negócio fora de sério Como que o pessoal aqui da Inglaterra É massa Como que eles construem Isso aqui não tem nada Ajuda do governo, nada É voluntário O que eles fazem aqui Sensacional Aqui o downhill fica lá Parte de cima Aqui a parte Da área de habilidades que eles treinam Que tem áreas de pulo Vou mostrar Aqui, meu Olha que coisa de louco Isso aqui é como se fosse o escritório deles Dá uma olhada Que loucura que é isso aqui As cadeiras As mesas Eles vêm aqui no final de semana Para começar Fazer arrumar as trilhas Tem mesinha Meu, é sensacional Isso é coisa de louco Aí Brasil Pessoal do Brasil Vamos fazer isso aí nas trilhas Vamos juntar o pessoal A galera E aqui embaixo É um dos idealizadores Acredito eu Que faleceu Em memória dele Tá? Em memória dele Tá ali, ó Homenagem para o cara Que faleceu Que foi um dos idealizadores daqui Meu Ali é a parte de pulos Mais pulos ali Tem mais ali embaixo Olha que bonito isso Isso aí, ó Brasil Vamos levar em consideração Vamos fazer um negócio assim, cara Organizar um pessoal É muito legal isso aqui E aqui, ó Não vem maquinário não É na pá E eu Continuando aqui com Meu parceiro O Z Ele tá a cópia do Do bendica Fazendo Do caralho Do caralho Vou ter que botar um Bip ali Vamos continuar com as trilhas E eu só tenho que agradecer O Z Por estar me trazendo aqui Vamos lá Olha só, hein Olha essa descida aqui Seguindo o Z Olha isso Tô melhor agora Porque na próxima A gente é Parado em tudo Só que Ele acaba saindo Mais longe Comparado comigo Porque ele conhece E eu não conheço nada Meu, que descida Muito desco Isso é um descoço Descoço Obrigado por me trazer aqui Um descoço Olha isso, gente Olha só Caraca Que trilha Agora vamos lá Aqui eu não fiz ainda É novo Pra mim Eu não quis pular tudo Olha isso Olha isso Caraca Ah, ele foi nos pulos Não O que é isso aqui? Ah, eu nem sabia Oh, podia ter ido Meu, que trilha Que trilha nervosa Eu tenho que saber Eu tenho que andar mais nela Olha lá Onde o Z tá Drop lá Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Olha as alturas aí Onde é que tá o Z Meu, é É inclinado isso aqui Vamos ver aqui Ok, aqui é Que trilha Esse é fácil Ah, isso não é um descoço É só Boom, boom, boom Olha onde tá o Z Uau Uau Ei, Z É incrível Essa linha Meu, que linha Não sei se vocês estão tendo noção Como é que é inclinado Isso aqui Vamos lá Eu e o Z Aqui E nós vamos descer A Bob Mornarly Que é ali na frente Vamos lá, Z Send it Eu vou seguindo ele Drop in E o cara que tá me mostrando Tudo essa trilha É demais Olha só Essa descida Um drop Olha isso aqui Meu, que trilha Nervosa Isso é downhill Aqui no país de Gales O primeiro drop O segundo O terceiro Mais um aqui Outro Mais um Dá só uma olhada Que nervoso Esse lugar Olha isso Meu Deus Caraca Que trilha Uau Pra pegar a velocidade Que demais Bom, pessoal Aqui também Como eu mostrei lá embaixo Que eles homenagearam O cara Esse cara se chama Ryan For what we are About to ride To Ryan We are Forever Grateful Tá dizendo aqui Pra o que nós somos About Sobre andar de bike Né E Pra você Ryan Somos Eternamente gratos E Andar for Ryan Aqui Pedalar for Ryan E o desenho da mountain bike Bem bonito isso aqui Tá vendo Muito bonito Tchau 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 Esse é o jeito de passar aqui ó, levanta a barra e vem na porteirinha aqui. Você tem o poder da e-bike, você põe o pedal e vai em sua própria. Ah sim, é verdade, isso é um bom típico, o Zy falou que é só deixar no turbo, aí empurra com o pedal e já levanta, empina a bike, não precisa ficar fazendo força, inteligente. Começou. Pode ser um pouco modificado. Ok. Vamos lá, seguindo. Tá giva. E a minha aqui. Vamos ver isso aqui, seguindo o Zy. Essa aqui ele nunca andou, então acho que não vai mais devagar. Espero que vocês estão vendo aí como que é. Ok. Ok. Eu não vi. Ok. Aí tem uma motoquinha aqui que é a marca de uma scooter italiana. Vira aí, do lado direito. Caraca velho. Que descida brava. Vamos lá. Olha, olha, olha. Olha. Aí tem uma motinquete! Caraca, espero que vocês estão vendo Como que é Inclinado isso aqui Demais A descida E eu tô com pneu novo Tem que acostumar Tá perdidinho aqui Mas apesar que nessa Eu não tô tão longe dele Que descida, gente Olha só Ok Vamos parar pra ver Que ele falou que é meio complicado aqui Deixa eu ver Como é que é Oh, eu tô comendo Se a minha bicicleta vai tocar ou não Ele vai testar ali se a bicicleta vai pegar Embaixo Ah Eu vou Ok Você quer que eu pegue a bicicleta? Do outro lado Não, é melhor se eu pegue a bicicleta De algum lugar Não, não, você vai lá Não se preocupe, não se preocupe Só vai Então eu tô segurando pra ele Se eu puder passar aqui Without touching Yeah, go there Yeah, you sure? Yeah, yeah Ok, ele vai testar se vai pegar A parte de baixo Tão vendo aí O que é outro? Can I leave it? Yeah Ok No problem at all, man You gonna go down? Oh Bom, eu vou filmar ele Eu não vou dessa vez Bom O Zio vai tentar descer lá Meu Deus, ele é louco Na primeira assim A cega Vamos ver o que vai acontecer Tomar que ele não cai Ah, de boa Easy O cara foi de boa E aqui pessoal Na Inglaterra O pessoal respeita demais O povo aqui, ó Colocou ali que tá em construção Que eles vão arrumar Isso aqui é gratuito E olha lá Ninguém anda Colocou uma plaquinha ali É de respeitar Hoje é uma sexta-feira Não tem muita gente Como aqui é grande o lugar Não vai ver muita gente Mas deve ter gente na área de pulo ali Que talvez a gente vai passar por lá Daqui a pouco Vou fazer um aqui Vai ter um step-up lá no final Vamos ver se eu faço Boa Vamos lá Seguindo assim aqui Um Ficar O que você acha? Ah É Um 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 Du Um 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 Bom pessoal, vou chegar no final do vídeo aqui de um jeito que não foi legal Porque é o seguinte, aqui ó, de Swindon nós fomos para Wales De Wales a gente teve que voltar rápido, depois a gente andou, aproveitou bastante lá Mas de Wales tive que voltar para Swindon, deixar minha bike em casa E olha o que aconteceu com o Zinho, infelizmente caiu, quebrou a mão Olha lá, mais uma coisa que aconteceu, eu tive que vir em Oxford para ajudar ele Olha lá, quebrou aqui, a bike, ó, freio aqui Aqui é o famoso comprou um terreno no Brasil Bom, mas enfim, eu preciso dizer obrigado ao Zinho por me levar ao novo lugar E espero que ele fique melhor em breve e que nós possamos rodar de novo Então pessoal, eu espero que ele recupere logo para a gente andar de novo Para quem gostou do vídeo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal E até mais para os próximos, tchau!